Oi Brasil, tudo bem com vocês? Cadê o povo? Tá aí? Vamos esperar todo mundo entrar. Olá Juju, como vai? Deixa eu ver a galera entrando aqui, preciso encontrar o Elo 21. Quando eu entrar aí, Carla Pinto pelo Elo 21 me dá um oi. Oi, galera toda entrando. Carla, manda um oi para mim aí nos comentários, aí já estou te achei já, vou colocar transmitir. Você vai receber o convite agora, Carlinha, é só você aceitar, querida. Olá! A pessoa já nasceu sabendo fazer live. Depois da sua explicação, também não tem como, né Andréa? Depois de um dia inteiro de WhatsApp, faz isso, entra ali, faz aquilo, tá aí linda, maravilhosa. É isso aí, Andréa. Tá bom assim pra você? Tá ótimo, tá ótimo essa posição aí, tá ótimo. Pode até baixar um pouquinho assim, ó, se você quiser, igual você tinha feito. Aí, aí, pra parecer melhor seu rostinho. Ó, já tô vendo uma galera entrando, a gente começou um minutinho antes, agora que tá dando as nove, justamente pra dar, eu quero mandar já um beijo, Isabela, o mundo da Isabela tá aí. Lívia, minha paciente, meus pacientes com síndrome de Down, estão todos aí, acho que tem uma galera, Débora, já vi. Aí, você vai ver, Carla, que o povo fica entrando e comentando aí embaixo, ó. E aí, a gente vai pegando esses comentários deles, vai pegando todas as dúvidas que eles têm e eu vou te passando. Você hoje tá como uma convidada aqui pra mim. Então, falando aí que o áudio tá ruim, pra alguém tá legal, gente? Porque pra mim aqui tá perfeito, da Carla. Tá dando pra um bem? Tá dando pra ouvir bem? Vamos ver o que o pessoal vai falar. Vamos fazer o seguinte, você já vai falar. Vou colocar você pra falar, que daí a gente testa o seu áudio também. Gente, essa é a doutora Carla Pinto, maravilhosa, geneticista, fundadora do ELO 21, que pra mim hoje é uma das maiores referências no Brasil. Eu tive a alegria de ir pessoalmente no ELO 21, conhecer o amor que move esse povo, né, Carla? Porque é um amor, uma coisa linda. Uma equipe de profissionais de todas as áreas que fazem desde o público ao privado com amor e tem feito a diferença na vida de muita gente. Então, eu convidei a doutora Carla Pinto, foi um presente. Um dia eu tava dando um curso em São Paulo e ela tava sentadinha como aluna, porque a pessoa, além de ser incrível, maravilhosa, ela ainda é humilde. Tava lá sentadinha, estudando e por acaso eu sentei perto dela e ela comentando as coisas, acho que o Rogério Rito tava falando, enfim. E ela falou, gente, mas quem é essa mulher? Que essa mulher sabe muito! E aí tive a grata surpresa de conhecer Carla Pinto. Carla, se apresenta pra todo mundo, querida aí. Olha, boa noite pra todos. É uma delícia estar aqui nesse live com você. André, a gente tem a mesma vibração e a mesma vibração que tem os seus alunos, todas as pessoas que te envolvem, que é justamente essa vibração pra gente construir um mundo melhor, né, pra nós, pros nossos filhos, pros nossos netos. A gente tá aqui pra isso, pra amar, pra melhorar a sociedade, o ser humano como um todo e fazer tudo isso com bastante prazer, não é? E essa coisa, assim, eu acho que todos nós somos professores, alunos, a gente troca e a gente cresce junto o tempo todo. É verdade, a gente aprende um pouco. Boa noite a todos. Já tô vendo um monte de gente, tem vários alunos aí da pós, tem a Lu, da turma 1, tem gente de todas as turmas da pós, tem os pacientes. Gente, vocês podem ir mandando as perguntas que vocês têm sobre o acompanhamento integral da criança com síndrome de Down. Podem perguntar sobre o congresso, a gente vai falar sobre a síndrome de Down. A Carla e o Elo 21 vão estar no nosso pré-congresso. Esse é um assunto, assim, é um dos assuntos que os meus alunos de pós mais pedem também, Carla, que sempre querem mais. A gente sabe aí das estatísticas, sabe o quanto, talvez por uma série de questões, inclusive epigenética, enfim, o quanto a gente tem tido mais pacientes com síndromes, né? E aí você vai falar disso com certeza muito melhor que eu, mas é um tema muito pedido. E foi daí que a gente sonhou juntas de fazer esse pré-congresso. E eu estou até com a programação aberta aqui e vai ser Interdisciplinaridade Prática Eficaz na Abordagem à Síndrome de Down. Esse é o nome do pré-congresso. A Carla vai falar um pouquinho sobre como vai funcionar, o que eles pensaram, o que eles vão abordar. E aí vocês vão me mandando as dúvidas de vocês, tá, Carla? Enquanto você vai explicando aí o que você pensou para o pré-congresso, quem vai falar. Eu acho super importante essa tua iniciativa de fazer esse pré-congresso na Síndrome de Down, porque, eu não falo Síndrome de Down, né? Eu falo Tristomia 21, que é uma tendência a gente falar Tristomia 21. É importante porque há alteração cromossômica mais frequente na espécie humana. Para você ter uma ideia, nasce em São Paulo uma criança com Tristomia 21 a cada dois dias. Então é uma frequência de nascimento alta. E conforme a gente vai ter filhos, tendo filhos mais tarde, vai acontecendo mais a Síndrome de Down, que é cada vez mais frequente, vai ter um risco maior em gestão com mais idade. Então assim, eles nascem, nascem mais, a medida que as mulheres estão tendo filhos mais velhos. E a diferença é que hoje a longevidade é de 60 a 70 anos. Então, até poucas décadas atrás, eles não passavam dos 20, 25 anos de idade. Hoje vivem 70, 70 anos. Então, essa pessoa vai estar presente no consultório de todos os profissionais de saúde. Então, mesmo que você não trabalhe com materno infantil, você como nutricionista vai ter uma pessoa com Tristomia 21 no seu consultório. Agora, a gente sabe que atuar com essas pessoas precocemente significa garantir uma longevidade autônoma. E dá-lhe a grande importância de desmistificar e aprender a lidar com a pessoa com Tristomia 21. E se eu estiver falando demais, você me interrompe, tá? Não, não. Só o seu áudio está falhando um pouquinho, Carla. Talvez seja o Wi-Fi. Talvez se você... Você tem 3G bom aí, se você sair do Wi-Fi? Tenho, tenho. Deixa eu ver. Eu vou clicar. Eu saí de você. Não, não sai não. Você continua na live. Não. Acho que travou aqui, gente. Estão me ouvindo ou está travando a live? Veja se melhorou. Melhorou o som. Peraí, melhorou o som. Deixa eu ver se aparece. Melhorou. Está ótimo agora. Então, assim, se você pensar que a Tristomia 21 é uma síndrome de envelhecimento precoce, ou seja, sabe aquele filme clique, que o cara apertava o clique e passava o tempo mais rápido? É isso na síndrome de Down. Então, tudo aquilo que a gente faz precocemente na síndrome de Down, a gente está fazendo buscando um envelhecimento saudável e vendo esses resultados o quanto antes. Então, se eu tenho uma mulher de 15 anos, eu já vou pensar em prevenir osteoporose, eu já vou pensar muito antes. Então, a nutricionista, os profissionais de saúde têm que estar com uma criança já pensando no adolescente, o adolescente já pensando no adulto e sucessivamente. Então, é todo um planejamento integrado. Porque se eu tenho que pensar no bebê, já na idade adulta dele, eu tenho que pensar isso de forma integrada. Daí a importância desse pré-congresso que tem esse olhar, que é um olhar para a saúde, não para a doença. Sim. Para a autonomia, não é verdade? E a base é a nutrição, porque é o que vai dar estrutura para a pessoa. Sim. E a Sandra Mata vai estar lá, nutricionista, falando desse aspecto, né, Carla? Quem vai estar lá no pré-congresso? Então, no pré-congresso vai estar a Sandra Mata falando dos aspectos da genômica nutricional. É que hoje, assim, existem linhas de pesquisa de mais de 25 anos da epigenética com foco na nutrição, na modulação gênica pela nutrição. E volto a falar, não é só para quem trabalha com síndrome de Down. Para o que é bom para a síndrome de Down, é excelente para a gente. Então, é uma coisa que a gente tem que olhar e usar. Vai estar o educador físico, o Sandro, falando também, a gente sabe dos efeitos epigenéticos, da atividade física, sobre a mitocôndria, sobre toda a química da gente, das pessoas com síndrome de Down. Então, ele vai estar lá, vai estar integrando com a nutrição. E também a psicóloga, falando da resistência, da mudança da família, de você olhar para a nutrição, para a atividade física, para as questões emocionais, tudo junto e misturado. Porque a gente olha, a gente sabe que existem questões aí que a gente tem que olhar para a família, para os irmãos das pessoas com síndrome de Down. Se a gente vai propor uma nutrição diferente, as pessoas têm que olhar para isso como um valor de melhora da saúde de todos. Se não fica uma coisa só voltada à criança, com trissomia 21, já fica uma exclusão dentro de casa. Sim. Esse conjunto, ele é muito importante. Vai falar o Alexandro Belo Ferreira, que é belo não só no nome. Vocês vão ver, é um delícia escutar ele. Que bom! Ele é super competente. E ele é maravilhoso. Ele vai falar dos aspectos médicos e endocrinológicos. Também a gente tem que ter um foco todo especial, metabólicos, calóricos, né? Na trissomia 21. Vai ter eu, né? Falando. Claro. O genético, para a pessoa, para os irmãos, para a família com trissomia 21. Eu acho que muitas vezes a trissomia 21 está indicando predisposição a outras coisas e que passa despercebido. Por que que o nutricionista não tem que ter esse olhar também global? Todos temos. Porque todos temos. Somos passíveis de falha. E às vezes um não vê, o outro vê e fala, olha, isso aqui pode estar indicando uma tendência a outras questões na família. A gente tem que ter esse olhar, né? Então vai ter eu também falando, quem mais aqui? Vai ter a fono. Elas vão falar interação nutrição, fono e físio na pirâmide nutrimotora. Exatamente, que é o alimento servindo como nutrição celular, que vai dar força para essa criança ter a motricidade. Mas também, e a questão da fala, cognição, mas também todo o estímulo motor da alimentação. Esse casamento fono, físio, nutre, nos primeiros anos de vida, ele é fundamental. E a gente colocou uma pirâmide que integra... Bom, você sabe porque eu usei bastante coisa do seu livro no nosso e-book de nutrição. Mas enfim, e a gente integra então esse conhecimento, essa sinergia, fono, físio, nutricionista. Que é fundamental esse trabalho junto, né? E lá no curso pré-congresso elas vão mostrar como elas fazem isso na prática, né? Na prática. Porque curso é curso, né, Carla? Tem que mostrar a ferramenta, como faz. Não, a pessoa tem que sair de um curso, Andréia, falando assim, o que eu vou aplicar amanhã no meu consultório. Não, não vale a pena, não é verdade? Claro. Acho que assim, a questão teórica, em qualquer lugar a gente lê, a gente investiga, é uma questão de saber pesquisar. Mas o que vale mesmo no curso é sair de lá e falar, eu vi como eles fazem. Eu vi como é que acontece na prática e eu vou aplicar no meu consultório, eu vou ter coragem agora para poder fazer e dar novos caminhos para os meus pacientes. Isso é que é legal. E também vou saber, assim, como é que se faz, como é que o pessoal faz para integrar com as outras especialidades. Que é muito importante, não é, Andréia? É muito, eu fico, eu tô vendo você falar aqui, meu olho tá saindo coraçãozinho, igual o pessoal comentando, eu tô vendo todo mundo comentando e mandando, e nos meus olhos também. Aí eu fico pensando assim, meu Deus, que bom, que bom que eu tive essa ideia, né, que a gente pensou nisso juntas, né, Carla? Porque é muito lindo e você tem uma visão, eu tenho várias perguntas aqui para fazer para você, que eu já fui anotando, o pessoal tá perguntando. Antes, eu só quero tirar uma dúvida, tem gente perguntando se ainda tem vaga para o pré-Congresso. Gente, o Congresso vai ser 2 e 3 de agosto, tá chegando, faltam, se eu não me engano, 22 dias. Então, a gente já tá na reta final das discussões para o Congresso. Os temas do Congresso vão ser amplos, a gente vai falar de tudo, desde a gestação, da obesidade infantil, microbiota, temos uma palestrante internacional, a maior nutricionista funcional da Europa, Carla, vai estar com a gente, é Conceição Raleal, falar sobre microbiota, incrível, vai ser incrível. O Moisés vai falar de aleitamento materno, enfim, o Congresso tá incrível. O pré-Congresso, então, quem se inscreve para o Congresso, pode depois, em seguida, se inscrever para o pré-Congresso. Então, na própria página do Congresso, abrami.com, vocês conseguem se inscrever. O pré-Congresso vai acontecer dia 1º, de 13 às 19. Então, tudo isso que a Carla tá falando aí, vai estar compilado nesse encontro, que vai ser um intensivo de uma tarde, numa quinta-feira, para a gente sair com ferramentas para acompanhar a criança com trissomia. E tem gente perguntando se tem vagas, só temos 10 vagas para o pré-Congresso, Carla. A gente tá na reta final, tá esgotando, vai esgotar, com certeza, vai esgotar do pré-Congresso e, com certeza, para o Congresso também vai esgotar. Porque brasileiro gosta de deixar as coisas para a última hora, né, Carla? É, mas, olha, André, eu queria te falar, assim, que seria muito gostoso que, para o pré-Congresso, as pessoas trouxessem as suas dúvidas, trouxessem casos do consultório, falassem, como é que eu faço com este caso? O que que eu faço aqui? Vai ter espaço para isso. Isso é bacana. A dúvida de um é, muitas vezes, a dúvida do outro. E a gente pode entoacar e ajudar a integrar mais, né? Exatamente. O tratamento, a conduta com relação ao paciente. Queria que todos, assim, ficassem absolutamente à vontade para trazer mesmo, para a gente discutir juntos. Os casos clínicos, vai ser demais. Os casos à vontade. Ótimo. A gente vai discutir os temas e a gente integra as questões das dúvidas com o maior prazer, porque... Ai, vai ser maravilhoso. Então, gente, leva todos os casos para o pré-Congresso, tá? E não deixo para a última hora, porque senão vocês vão ficar sem vaga. Eu queria fazer agora algumas perguntinhas para você, Carla. Uma é falando um pouco já da gestação. A gente tem visto, no meu consultório, acompanho muitas crianças com trissomia do 21. E outras crianças também com outras questões genéticas. Mas a gente tem observado, assim, eu, no meu consultório, eu tenho muitas mães jovens, embora a gente saiba que, estatisticamente falando, a incidência é maior, né? Com o passar do tempo, com a idade, mas eu tenho muitas mulheres jovens e muitas mulheres que não foram diagnosticadas na gestação, que não tiveram na transnucência no tal, no morfológico, alteração, ou que não foi visto, enfim. Eu queria saber se essa é a realidade de vocês também, esses casos. E também, Carla, muitas vezes eu vejo também a mulher mais jovem, 20 e poucos anos, e o homem mais velho. Então, como você é geneticista, eu queria saber qual que é o seu olhar, que você tem visto em relação a isso. Então, de verdade, aquela história, né? As mulheres mais jovens engravidam mais, não é? Então, elas acabam, o número de pessoas com síndrome de Down acaba sendo maior entre as mulheres mais jovens. Então, imagina assim, ó, até os 31 anos de idade, materna, a chance de dar à luz uma criança com uma alteração cromossômica é de mais ou menos 1 para 140, 150. Com 35 anos, esse risco aumenta para 1%, mais ou menos. Então, vai aumentando com o avanço da idade matéria. Então, eu preciso de 150, 180 mulheres jovens para que 1 dê à luz uma criança com uma alteração cromossômica. Eu preciso de 100 mulheres de 35 para que 1 dê à luz. Então, ele é mais frequente. Ele tem um risco maior entre as mais idosas, mas como as mais jovens engravidam mais... Elas acabam também tendo um volume maior de jovens. Agora, no Brasil e no mundo, Andréia, no mundo, as pessoas, a maioria, nasce sem o diagnóstico durante a gravidez. Então, isso não é uma realidade só nossa. Então, são duas realidades. Uma é que as crianças nascem sem que os pais saibam e a segunda é que o momento da notícia é muito ruim e isso gera um impacto no aleitamento materno absurdo. Absurdo, entende? É uma hiatrogenia o que se faz no momento da notícia. Isso é muito importante de ser abordado. Então, o que acontece é que quando as mães sabem durante a gravidez, elas se preparam emocionalmente para aquela condição, para aquela situação. Quando o bebê nasce, ele já nasce bem recebido, já nasce, entende? Com o processo todo de assustação, enfim. Então, é uma coisa bem bacana quando existe o diagnóstico pré-natal. Muito embora, é sempre uma opção do casal, claro. Agora, a questão da idade paterna avançada, a idade paterna tem uma relação maior com as alterações gênicas. Também tem uma relação com os cromossomos, mas é mais a mutação genética do gen e não tanto do cromossoma por inteiro. Isso acontece mais na meiose, na formação dos gametas femininos. Mas sempre, sempre é importante que quando a gente vai conversar com o casal, a gente se preocupe em não colocar nenhuma culpabilidade. Porque mãe já é culpada por tudo. Sim. Mãe tem sempre culpa, não é? Sim. Mas é que a gente tem que colocar, porque a culpa não leva a nada. Vai levar só a superproteção, a uma negação, a uma... Ah, eu vou dar comida para resolver a minha culpa. Eu vou deixar ele comer tudo que ele gosta. Gosta. E aí, está feito o caos, não é? Exatamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, daí a questão da psicóloga também, para ajudar a ter esse olhar, né? Eu falo assim, que o peixe na água não vê a água. Então, precisa alguém de fora olhar e ajudar aquela família a enxergar questões que eles não estão vendo e que muitas vezes são decisivos para a mudança do estilo de vida, né? E a população, porque a superproteção acaba tirando da pessoa as possibilidades dela, dela ir lá lutar e vencer por si, não é? Perfeito. A questão da idade é essa. A questão do diagnóstico durante a gravidez, ele realmente é raro. E no mundo, a maioria nasce com a surpresa do momento e a questão do momento da notícia. Eu estava lendo um artigo recente, Andréia, dando conta o seguinte, que muitas mães não tiveram, a maioria das mães não tem um apoio adequado quando o bebê nasce na questão da amamentação, do aleitamento. Cada profissional fala uma coisa de um jeito e que as redes sociais acabam dando apoio para elas. Então, essas iniciativas, como essa do pré-congresso, da gente fazer uma coisa interdisciplinar, que todo mundo tem o mesmo olhar, entenda a importância das coisas, que cada um dentro do seu setor reme, para o mesmo lado, é fundamental. Que aqueles, por exemplo, que a mãe já aceita, não vou dizer que a mãe aceita mais rápido, mas que muitas vezes tiveram a notícia durante a gravidez, se prepararam, fizeram uma consulta com o pediatra antes do bebê nascer, prepararam um nutricionista durante a gravidez, eventualmente uma suplementação durante a gravidez. É toda uma condição de saúde que a gente vai gerando, mas isso a gente tem que divulgar essa postura de saúde voltada para a saúde, e não para a mãe. Claro, o aleitamento materno que você falou muito bem, eu vejo isso não relacionado apenas à questão da tristomia do 21, à síndrome de Down, a tudo. Eu não tenho dúvida que o maior problema do aleitamento materno, um dos maiores problemas que impedem o aleitamento materno, como a gente preconiza, como a gente sabe, como a gente sonha, como a gente espera e como deveria ser, é a falta de apoio na maternidade. Eu trabalhei em maternidade, né, Carla? Eu fui enfermeira de UTIs neonatais, e trabalhei muito 10 anos em UTIs neonatais, que estão diretamente relacionadas à maternidade. Então, o que acontece é que muitas vezes essa mãe vai, eu falo assim com os meus alunos de pós-graduação, e onde eu dou aula? O momento de começar a preparar uma mulher para o aleitamento materno é no momento que ela chega no seu consultório, primeiro dia. Se ela chegar no meu consultório preparando para engravidar, eu já dou um sinal do aleitamento materno. Se ela chegar no meu consultório, Andréia, acabei de saber que estou grávida, vou fazer acompanhamento nutricional com você. Eu faço toda a consulta e falo do aleitamento materno, falo do preparo, falo para ela ler, indico o site, blogs, materiais de confiança, cursos. Porque o que acontece na maioria das vezes é que a mulher é muito preparada, às vezes até para o parto, mas no momento... E é maravilhoso, tem que ser preparada para o parto mesmo. Mas no momento que a criança nasce e está ali, ela não sabe o que fazer. E a maioria, Carla, muitas mulheres, um percentual muito elevado de fissuras nas mamas, já vem da maternidade. Então você pensa para uma mulher, e aí se a gente vem para a questão da trissomia do 21, a gente tem mais uma questão envolvida, porque ela está abalada emocionalmente. Se ela não teve esse preparo na gravidez, de saber que ela estava esperando o bebê que ia nascer com a alteração genética, se ela foi surpreendida com isso, e a gente sabe, como você falou, que a notícia é dada muitas vezes da pior forma possível, você já impacta diretamente o aleitamento materno, porque ela vai ter um estresse tão grande que é de dificuldade toda em produzir, além dos mitos, né, Carla? Porque tem muita gente ainda hoje que vai falar não, porque o bebê dá, por causa da hipotonia, não vai amamentar. Andréia, é isso que eu ia falar. É super comum isso, e a gente vai falar bastante no pré-congresso dos mitos, daquelas coisas que não têm nada a ver, para que as pessoas que forem no pré-congresso consigam sair de lá sabendo o que ela pode realmente imputar a síndrome, e o que não tem nada a ver, porque é muito comum, toda e qualquer condição, ah, é a síndrome, não, não é a síndrome, a pessoa que nasceu, que tem a trissomia 21, ela é uma pessoa, a trissomia não a define, ela é um detalhe, ela é uma característica a mais, ela dá àquela pessoa alguns coloridos, mas ela está longe de ser a pessoa como um todo. Inclusive, no momento da notícia, os profissionais de saúde, todos, não só os médicos, toda a maioria, acaba falando para a mãe o quê? Que ela deu à luz a síndrome de dão. É. Entrega para o bebê, entrega para o colo da mãe, a síndrome. Então, ela começa a olhar a síndrome e fala, eu tenho que tratar a síndrome. Então, ela deixa de ser mãe. Ela passa a ser uma gestora da saúde ou da doença da criança. E é isso que a gente tem que quebrar. Porque ela tem que olhar para a criança. A síndrome, cuidamos nós, na verdade, dos aspectos que a síndrome dá àquela criança. Nós, todos os profissionais de saúde, juntos, cada um com o seu olhar, somando para aquela criança expressar o melhor de si. E isso é uma coisa que a gente tem que mudar também, realmente, Andréia. Você sabe disso. Você tem essa vivência na UTI, essa vivência própria. E é uma coisa que a gente vê que é muito importante. Então, acho que para os profissionais que forem no pré-congresso, essa separação do joio e do trigo vai ser bem bacana também para a prática do consultório. É isso aí. Estou lendo os depoimentos das mães. Cada depoimento incrível. A Lívia está falando uma coisa. Tem várias mães falando olha, meu bebê é down e amamentei, está mamando até hoje. Tem uma mãe que disse eu tenho um bebê de um ano e quatro e está mamando até hoje. A Lívia, que é a minha paciente, que a Isabela é uma... É a princesa, meu xodó. Eu acompanho desde o início da gravidez, desde a gestação. E ela falou assim, olha, muito se escuta que o leite é fraco e o bebê com down não está ganhando peso. e já vão mandar usar a fórmula. Ninguém avisa que eles têm uma tendência a perder mais peso ao nascer e demoram mais para recuperar. E é verdade, né? Uma das características, né? Se eu estiver errada, você me corrige, Carla. Uma das características da síndrome de Down é que nesse início da vida eles têm uma tendência mesmo a perder um pouco mais de peso e eles têm uma dificuldade um pouco maior. Tanto é, gente, que a curva do Down existe uma curva de ganho de peso e crescimento específico. Que às vezes, muito pediatra ou nutricionista não utiliza e aí coloca a criança lá embaixo uma curva da criança que não tem trissomia. E essa mãe começa a se sentir culpada achando que o bebê não está ganhando peso por causa do leite dela que é fraco. Você imagina que isso para uma mãe que não tem um bebê com trissomia. A gente tem quase que lutar com o mundo inteiro para provar que o nosso leite não é fraco. Você imagina para uma mãe, né, Carla? Que tem um bebê que está com dificuldade de ganhar peso. É, agora tudo é uma questão de informação, né, Andréa? E a gente vai falar bastante disso no pré-congresso, bastante. Então, essa questão de uma dificuldade inicial de ganhar peso, mas depois... Inverte. ...metabolismo menor. Então, a tendência de ganhar peso ela é muito maior com toda a questão inflamatória numa criança que já é oxidada, tem excesso de superóxido, desmuta. Isso tudo a gente vai conversar e de como é que a gente pensa em relação a isso. Então, é importante o médico, o pediatra, o nutricionista ter uma questão sobre isso e sair entuchando comida, a fórmula para se beber e ganhar peso rápido que a gente sabe e até epigeneticamente que consequências que isso vai ter lá no futuro para essa criança acabar ganhando mais peso, não é? E qual foi o outro aspecto que você falou, Andréa? É importante? Não, falei sobre isso, eu acho que essa questão do ganho de peso a gente percebe muito que eles têm a curva de crescimento é verdade e a gente tem que ter um olhar cauteloso com a curva de crescimento então, a gente pode e deve usar a curva de síndrome de Down, ok é uma referência, né? É, mas a gente tem que usar sempre a curva das crianças típicas por quê? Porque a curva das crianças típicas foi feita com base no mundo todo a curva de síndrome de Down ela é muito regional é um número de crianças menor você tem as comorbidades associadas a cardiopatia e etc então é uma coisa que você não pode extrapolar ao passo que você tem se você orientar a mãe olha a criança com síndrome de Down ela vai um pouquinho abaixo da curva mas é um parâmetro que ela tem que ir acompanhando dentro do canal dela a mãe entende agora se você tiver uma curva de síndrome de Down e a criança cai você vai dizer o que pra ela? me entende? você tem um padrão na síndrome de Down que é muito variável muito em função das malformações ou comorbidades eventualmente associadas e num N muito menor numa coisa muito regional ou seja então muitas vezes é melhor você usar realmente a curva padrão mas alertando a sua família porque foi isso que eu quis dizer Carla no sentido assim de que a mãe se ela for colocada nessa curva que não é a curva específica do Down ela tem que saber disso ela tem que saber ela tem que saber que aquela criança não precisa porque essa curva é uma coisa que eu falo que às vezes ajuda e atrapalha mas eu sei que ajuda a gente tem que ter como referência mas existe uma obsessão na curva do meio na linha do meio que é só uma média estatística e que um bebê em aleitamento materno não precisa estar ali ele pode estar desde que a curva dele seja ascendente isso é o Down ou não exato e esse conhecimento essa segurança da nutricionista na hora dando essa tranquilidade para os pais é fundamental essa questão do crescimento a gente vai conversar bastante Andréia e vai conversar bastante anjos a questão das curvas de como é que a gente conversa no consultório como é que a gente explica muito embasado para os pais porque o fundamental é os pais se sentirem seguros e tranquilos então assim no mundo se usa para as pessoas com trissomia 21 a curva dos típicos porque ela é aplicável e replicável no mundo inteiro então você consegue saber realmente como é que acontece pode usar a da trissomia 21 mas nunca deixe de usar o parâmetro das crianças típicas jamais tá perfeito eu vou colocar aqui algumas perguntas que eu vi tem várias tem uma que falou assim que a Luciana colocou assim inclusive tem uma a Mariana está aqui na live e ela falou que ela é ela tem trissomia 21 ela é da e está participando da live Mariana um beijo para você meu amor muito bem vinda aqui a gente aprende muito com vocês a gente ama vocês e aí a Luciana perguntou assim Carla a gente vai falar bem rápido disso para depois a gente falar um pouquinho sobre a questão do autismo tem gente perguntando também que acontece do Dow com autismo enfim condição nutricional na concepção a condição nutricional do casal na concepção pode influenciar para o aumento da chance da trissomia 21 então existem alguns trabalhos mostrando que a obesidade pode facilitar a questão da trissomia 21 aí a gente vai entrar nas questões do metabolismo do ácido fólico predispondo a não disjunção dos centrómeros a não disjunção dos cromossomos então existem vários trabalhos mostrando um aumento da frequência nas pessoas estatisticamente do metabolismo do ácido fólico mas a principal questão é realmente a faixa etária ou se algum dos dois tem alguma translocação mas é mais mesmo é a questão da faixa etária agora a questão da nutrição do casal antes pré-concepcional ela é fundamental então por exemplo ter o metabolismo do ácido fólico adequado a gente já sabe que é importante ter um aporte de aminoácidos é fundamental né o que eu mais correlacionaria seria realmente a questão do ácido fólico mas a questão da expressão dos genes para que a criança que está vindo com o centrisomia 21 expresse o melhor dos genes dela ou seja tenha a expressão dos seus genes voltada para a saúde e não para a doença depende totalmente depende muito aliás depende também mas muito do estado nutricional dos pais então o mundo ideal é quero engravidar eu vou me colocar eu vou nutrir as minhas células vou nutrir a minha alma vou nutrir o meu coração vou entrar em equilíbrio vou cuidar dessa egrégora que vai receber uma pessoa e aí sim ó tô arrepiada porque é uma coisa muito importante quando a gente se prepara nutricionalmente pra engravidar o casal eu tô fazendo uma programação de expressão dos genes dos meus óvulos dos espermatozoides do meu marido ele também e de toda a expressão da formação do meu bebê e isso vai definir também um padrão de saúde do meu filho e dos meus netos então é uma responsabilidade linda a gente construir uma família saudável independentemente da trissomia então sem dúvida sem dúvida eu gosto perfeito Carla é você eu trabalho muito com essa questão da programação metabólica né tenho estudado muito sobre isso é e a gente vê que o preparo do corpo pra engravidar é fundamental nós estamos hoje nessa live falando da trissomia do 21 mas existem muitas outras questões né e que a gente vê que pra muitas eu até fiz questão de fazer essa pergunta da Luciana porque como é uma alteração cromossômica eu queria ver a sua posição em relação a isso porque em relação a própria mutação genética e uma série de doenças programadas pelo estado nutricional do casal no momento da concepção não há dúvidas então isso que a Carla falou é muito importante gente porque hoje a gente está falando do 21 da trissomia do 21 porém e aí a Carla fez todos esses parênteses porém em relação a uma série de doenças inclusive o aumento do risco de câncer de vários tipos de câncer doenças crônicas não transmissíveis a própria obesidade inúmeros tipos de câncer doenças mentais mesmo esquizofrenia tem artigos inclusive falando também correlacionando a questão de autismo alzheimer uma série de doenças com o estado nutricional do casal no momento da concepção isso artigos publicados na SAIS na Nature no meu livro eu falo muito sobre isso então assim sobre todos os aspectos inclusive a questão de não estar alcoolizado da mulher não beber durante nenhuma dose de álcool durante a gestação tudo isso tem a ver com a alteração metabólica a gente tem que pensar que a gente tem ali um DNA e eu estou falando isso com uma geneticista me assistindo então está falando maravilhoso mas a gente tem um DNA ali então o bebê vai ter o DNA resultado daquela interação entre mãe entre o homem e a mulher a partir do momento da fecundação mas a forma como os genes vão se expressar vai depender de uma série de mecanismos epigenéticos que podem acontecer durante essa gestação então as agressões o estado obesogênico então um percentual de gordura muito elevado o álcool a exposição ambiental dos ruptores endócrinos que eu falo vou falar sobre isso no congresso e uma série de questões que vão fazer com que nessa gestação essa criança tem uma expressão genética gênica diferente inclusive passando para as próximas gerações né Carla que é a população metabólica exatamente e assim se a gente pensar os nossos genes é como se fossem os instrumentos de uma de uma orquestra né ou os músicos de uma orquestra eles estão lá eles são rígidos eles têm ali o tocador né o músico com o seu instrumento agora o maestro vai reger aquela música eu posso colocar ali um outro instrumento um cromossoma 21 a mais vai me fazer um som diferente mas de acordo com a orquestração que eu vou dar ou seja com o meio ambiente que eu estou impondo aquela orquestra ela vai expressar uma harmonia melhor ou pior eu não tenho como tirar uma mutação de uma pessoa eu não tenho como tirar um cromossoma de uma pessoa não é não temos como mas eu posso melhorar toda a expressão de todos os genes a partir do estilo de vida mas fundamentalmente através da nutrição André eu gosto muito de falar que eu gosto muito de falar que os nossos entrou aqui uma mensagem me desconcertou mas eu gosto muito de falar que a gente deve ai me esqueci peraí então depois você volta a lembrar que eu já tenho outra pergunta depois eu volto eu estava falando dos genes dos genes da expressão dos genes que assim a gente realmente tem duas coisas que mais impactam os nossos genes duas são as principais se eu conseguir atuar nessas duas eu já fiz demais que é a nutrição e os meus pensamentos barra sentimentos então o que eu como invariavelmente você sabe vai atuar na célula na expressão dos genes ou constituindo o gene para que ele se multiplique ou bloqueando ou liberando aquele gene como um fator de transcrição importante a nutrição em última análise é isso é atuar no DNA no metabolismo celular e os pensamentos barra sentimentos se eu tenho um pensamento positivo ou negativo ele vai me inflamar ou vai me relaxar o amor vai me iluminar ou vai me contrair e eu vou expressar todo o meu metabolismo e todo o meu padrão inflamatório ou relaxado em função disso então se a gente conseguir modular adequadamente a nossa nutrição e a gente conseguir modular os nossos sentimentos pensamentos sempre então com certeza a gente está a gente está expressando o melhor dos nossos genes e a gente para isso para os nossos óculos oi eita me ouvindo Carla pausou aqui para mim eu falei demais não foi ótimo oi não foi ótimo agora está perfeito que voltou eu perdi só o finalzinho mas foi perfeita a sua colocação e acho que voltando aquilo que a gente falou no início que assim a gente não pode pensar só na trissomia a gente tem que pensar no indivíduo então aquele que tem a trissomia também vai ser influenciado pela alimentação da mulher na gravidez ele tem a trissomia mas o que ela vai fazer na gestação vai influenciar o organismo dele como de qualquer outro ser humano na gestação e ao longo da vida a gente vê nitidamente que a mudança da alimentação muda todo o padrão de cognição e todo o padrão metabólico energético cognitivo da criança isso é para quem trabalha com a trissomia 21 é uma realidade tá Carla eu queria perguntar um pouquinho dessa relação síndrome de Down e autismo que eu vi algumas pessoas falando então é comum está sendo cada vez mais comum crianças com Down depois apresentarem sinais que também são autistas como que você vê isso na sua prática assim vocês têm muitos casos a gente a relação entre autismo e trissomia 21 ela é muito é mais frequente realmente é uma associação que existe e quem trabalha com o bebê tem que estar alerta em relação a isso identificar precocemente para poder tratar as duas condições né de uma forma associada agora a gente tem também com uma frequência maior as crianças eles vão evoluindo bem tá tudo bem e de repente por algum fator eles começam a entrar num processo de neurodegeneração ou involução e acabam apresentando um quadro do tipo autista com mais idade né e a gente vê isso com uma frequência maior principalmente quando existe algum trauma emocional alguma coisa uma mudança no estilo de vida muito grande muito acentuada isso também é bastante frequente e agora com eles crescendo envelhecendo a gente observa isso mais frequentemente eu não tô falando do Alzheimer precoce não tô falando da degeneração semil precoce ali com 40 anos de vida eu tô falando mesmo do adolescente que começa a entrar num processo de neurodegeneração e a prevenção disso também com uma conduta da psicóloga e da nutricionista junto com o pediatra ou com o ibiatra né que é o pediatra de adolescente é muito importante um acompanhamento também com o neurologista com a avaliação do neurologista periódico sabe Andréia isso faz uma muito importante e daí a interdisciplinaridade se você tá acompanhando uma pessoa com síndrome de Down que não tem autismo né mas ela tá entrando ali na adolescência e tal você tem que tá atento do ponto de vista psicológico nutricional pra evitar que isso aconteça e a criança às vezes pode ter uma degeneração uma alteração semelhante ao do autismo um embotamento agora no bebê também sim sem dúvida o autismo propriamente dito ele é mais frequente ele é uma comorbidade mais frequente na histomia 21 mas não significa que a criança tem que saber que ele é mais frequente e vai ter necessariamente é sem dúvida sem dúvida eu não gosto que as pessoas fiquem preocupadas rotulando preocupem com o que pode acontecer eu quero que elas selarem aquilo de bom que elas têm tá tem uma alguém fez uma pergunta aí eu tô vigiando o tempo Carla porque com uma hora a live cai então a gente tem que encerrar antes de uma hora mas a gente ainda tem uns 15 minutinhos um pouquinho mais tem uma pergunta que começou agora voa o tempo voa é assim uma pessoa perguntou e eu quero responder e aí você complementa também ela falou assim qual o maior foco nutricional na síndrome de Down e eu fiquei pensando enquanto você tava falando eu fiquei pensando porque eu acompanho muitas crianças com síndrome de Down eu não sei se é pela minha experiência de vida mesmo eu tive uma filha com uma síndrome depois eu vou falar pra você o pensamento que tá aqui eu quero encerrar com esse pensamento do meu primeiro livro a síndrome da minha filha era CFC cardiofácil cutânea mas a gente só soube dessa síndrome um ano depois que ela faleceu a gente só teve o diagnóstico ela viveu um ano três meses e quinze dias e eu fiz nutrição na busca pela minha filha na busca em ajudar porque eu era enfermeira de UTI pediátrica e eu queria estudar a nutrição pra entender porque ela tinha algumas questões desabsortivas e de fato ela faleceu de um processo também de desnutrição toda essa história eu conto no livro é uma história incrível eu só estou aqui hoje por conta dessa história que eu vivi e eu queria dar esse meu testemunho Carlos porque assim a gente sabe que no mundo tem diminuído muito o nascimento de crianças com síndrome de Down porque na Europa Estados Unidos elas podem abortar no momento da notícia elas têm o direito do aborto e é claro que nós não vamos entrar nessa questão aqui não estamos aqui nem pra condenar ninguém nem nada não é o foco da live mas eu fico pensando quando eu soube da gravidade da malformação da minha filha com sete semanas de gestação então foi muito no início e pela minha vida em um momento eu pensei eu pensaria em abortar enfim mas foi me dito isso na época olha se você quiser você tem até o direito você pode entrar no justiça porque é alguma coisa muito grave e na época eu e meu marido a gente ficava torcendo pra ser um dauzinho porque a gente falava se for um dauzinho vai ser maravilhoso e a gente torcia mesmo e eu trabalhava muito eu tenho pediatra com meu marido também enfim e eu fico pensando eu tô falando como meu testemunho eu fico pensando que bom que eu tive essa filha né Carla porque essa filha teve um significado muito forte na minha vida e eu só estou hoje aqui eu não tenho dúvida eu falo arrepiada e muito feliz que eu só estou hoje aqui por tudo que eu vivi com ela na época quando me foi dito isso sem nenhuma julgamento a nenhuma mãe que pense diferente de forma nenhuma eu não sou assim nem seria ainda mais com essa experiência que eu tive de vida eu sei o que o outro sente a dor né mas no meu pensamento foi ah mas eu não posso escolher nenhuma característica do meu filho eu não escolho se o olho é azul eu não escolho se o cabelo vai ser louro ou não então também eu não posso escolher se meu filho vai nascer com alguma alteração genética não cabe a mim escolher se esse filho veio pra mim eu quero viver isso eu quero esse filho do jeito que ele é e foi uma história incrível assim que eu vivi com Marina eu só estou aqui hoje e aí voltando que eu ia falar na pergunta o foco da nutrição porque pra mim talvez por eu ter tido a Marina e na época dela a gente não tinha diagnóstico e a gente buscava um diagnóstico e naquela época nem tinha rede social como hoje estava começando o Orkut enfim e eu me lembro que eu buscava o diagnóstico um dia o meu marido que é médico intensivista também pediatra hoje ele atua em outra área mas ele falou pra mim assim por que você procura tanto um diagnóstico porque eu quero saber o que ela tem eu quero conhecer outras mães ele falou assim o que vai mudar o que vai mudar tudo que a gente faz por ela se a gente tiver um diagnóstico não vai mudar você pode buscar um diagnóstico mas o cuidado que a gente tem com ela com o corpo dela com a mente dela o amor que a gente tem não está condicionado a um diagnóstico e eu tento passar isso para as minhas mães e para os profissionais ela não é o diagnóstico ela não é o diagnóstico Carla e assim o que acontece é que às vezes o foco está no diagnóstico e se esquece o ser humano então quando eu vi essa pergunta qual o maior foco da nutrição foco nutricional na síndrome de Down eu fiquei pensando que é o mesmo foco que eu tenho com qualquer outro paciente que vá para mim a diferença é que eu sei que ele tem um estresse oxidativo talvez de uma forma muito mais precoce mais aflorada ele vai ter características eu sei disso tem as questões alimentares que estão relacionadas a gente vai falar no curso vai falar no congresso várias questões alimentares mas o foco é em você promover a saúde através da nutrição e sempre voltada para a clínica daquela criança porque um Down pode ter a questão da hipotonia mais presente que o outro o outro não um vai tolerar um alimento o outro vai ter alergia vai ter alergia múltipla o outro vai desenvolver autismo o outro não então o foco é individual de acordo com as características daquele ser humano que está na sua frente diminuindo a inflamação retardando esse processo do estresse oxidativo tentando minimizar esse impacto suplementando cuidando para que essa família entenda que não é um diagnóstico porque se a família ficar só presa ao diagnóstico ela vai fazer ela tem um risco muito grande de fazer o que você falou Carla que é uma super proteção porque eu fui mãe de uma criança com síndrome eu sei que funciona isso olha minha filha já sofreu tanto ela já foi tanto internada é tanta punção é tanta coisa que eu quero colocar ela numa bolha para que nada no mundo aconteça com ela só que se eu coloco ela numa bolha eu estou transformando uma questão dela em um problema muito maior porque eu não deixo ela desenvolver as habilidades eu já tive adolescentes down extremamente obesos no consultório Carla que a família não conseguia dizer não da barra de chocolate todos os dias porque tinha uma sensação de pena pena pelo que? é uma criança maravilhosa cheia de potencial pena de que? pena eu entupir essa criança de doce por ter pena de uma condição genética e levar ela para uma doença que ela poderia ter só lá na frente antecipar a doença e piorar o quadro dela mas é isso mesmo a gente pensa super alinhado a gente é muito assim igual sabe André e eu queria somar isso é tudo isso que você falou então assim o foco da nutrição é na Trissomia 21 é igual a qualquer um é o foco em manter saúde mas você tem algumas particularidades metabólicas vamos lá no pré-congresso para aprender essas particularidades e botar um pouquinho mais de atenção nelas mas de fato o que você propõe de nutrição para uma pessoa com T21 vai gerar saúde para todos agora um ponto fundamental da nutricionista quando atende uma criança com T21 é o seguinte ela tem que orientar a família então não tem como você olhar para uma criança com T21 e dizer estou tratando a criança tem que olhar a família porque é o seguinte gente se você não incluir uma nutrição saudável na família aquela criança vai ser cuidada do ponto de vista nutricional de uma forma diferente do resto ela não vai conseguir manter essa nutrição ao longo da vida ponto um e se a criança tiver uma nutrição e o resto da família tiver outro ela está sendo excluída dentro de casa isso não é inclusão claro coisa que a professora inclua na escola não exatamente então você como uma nutricionista que está materno infantil está pegando o bebê tem que incluir uma nutrição saudável para a família como um todo e isso é um grande desafio mas é uma chave fundamental e aí você vai ter uma família perdendo peso uma família mais saudável e aquela criança vem com um grande aprendizado uma grande luz naquela família então aí sim você está gerando saúde para a criança de verdade porque é uma coisa que vai se sustentar ao longo da vida dela porque a família pode ter uma conduta nutricional melhor e que vai se desenrolar você sabe né Andréia vai se desenrolar e se extrapolar para os outros aspectos da vida né a partir do cuidado com o que você põe para dentro você toma cuidado com o que sai você toma é uma essa importância da conduta da nutrição ela é fundamental assim dessa orientação nutricional para a família para a criança mas é para a família como um todo nunca deixar de encarar isso não olhar só para a criança claro isso vale para todas as crianças contra insomia ou não para as crianças obesas para as crianças prematuras para a sociedade ela está especificando aqui a trissomia porque é o foco da pergunta que a gente teve mas toda a criança ela nunca vai ser a gente não consegue o nutricionista materno o papel fundamental dele é cuidar da criança no contexto da família é isso que a Carla falou não existe a família comer todo mundo errado e a criança saudável isso não é visão e eu costumo falar com os meus pacientes que tem hábitos ruins alimentares os pais quando eu atendo a criança porque tem pais que chegam é muito comum Carla no consultório falar assim olha eu vim para fazer tudo corretinho para ele desde a introdução alimentar a gente não a gente come super mal eu estou com resistência à insulina eu já estou diabético e aí e o filho não para ele a gente vai fazer tudo certinho é tudo orgânico mas a comida dele é sempre separada porque a gente come mal então para ele é tudo bem e aí eu falo para os pais olha vocês já pararam para pensar que quando essa criança estiver adolescente como vai estar a saúde de vocês porque se a gente se a gente tem hoje filhos mais velhos como a gente tem filhos mais velhos de forma geral a gente tem que se cuidar o dobro exato e uma coisa quando eles estiverem precisando a gente já vai estar mais velho então a gente tem que estar saudável e uma coisa acho que assim de uma particularidade da Inatrissomia 21 dentro dessa pergunta dela assim né o foco eu acho que seria assim um cuidado de uma atenção de repente do nutricionista de integrar bastante com o fono né que aí é bem específico para poder um potencializar o outro então se a fono não te liga liga para ela né se o pediatra dá uma errata liga para ele porque você já fez lá o pré-congresso já está sabendo tudo ou não é então para poder realmente integrar e esse projeto que você fez nutricional possa vingar de uma forma claro esse é mais isso né Andréia é isso aí gente nosso tempo está acabando eu quero agradecer muito a vocês não vai dar tempo de a gente fazer outras perguntas aqui por causa realmente da hora eu vou salvar essa live vai ficar salvo aqui nos meus stories por 24 horas até amanhã à noite depois eu coloco no meu canal do YouTube tem várias outras lives que eu já fiz lá também Andréia Friques Carla eu quero te agradecer muito gente faça o print aí cadê minhas alunas Carla o coração para você gente faz print para me mandar a foto depois cadê Mari cadê Amanda tira um print da gente pronto e manda para mim por direct depois foi maravilhoso ter você aqui o pré-congresso está incrível gente é na Abrami tem muita gente perguntando pelo congresso é Associação Brasileira de Nutrição Materno-Infantil dias 2 e 3 de agosto em São Paulo no Maxud Plaza em São Paulo para todos os profissionais de saúde inclusive gente para acadêmicos também acadêmicos de medicina acadêmicos de nutrição vocês podem fazer o congresso e o pré-congresso entra no site aí vocês vão ver lá em cima congresso e pré-congresso se inscreve no congresso e depois no pré-congresso porque vai ser incrível aí tem gente perguntando sobre o ferro gente a gente vai falar sobre tudo isso lá se suplementa a serra ou não por causa do estresse educativo qual o melhor veículo importante tragam todas as perguntas vamos conversar vamos vivenciar a psoromia 21 em todos os seus aspectos vai ser maravilhoso já tragam todas as dúvidas de vocês para o pré-congresso porque vocês vão ter tempo lá para tirar todas as dúvidas né Carla e eu queria encerrar e no congresso vamos falar um pouquinho também das síndromes genéticas como um todo para fechar bem essa questão vai ser muito legal exatamente a gente vai ter uma mesa lá sobre síndromes genéticas no congresso também gente não é só para médicos todos os profissionais da saúde nutricionistas médicos fisioterapeutas fonoaudiólogos todo mundo vai participar do congresso e eu quero terminar com essa frase aqui olha que está no meu livro que eu conto a história da minha filha podemos contradizer todo o determinismo genético porque nada no ser humano está definitivamente escrito definitivamente escrito então eu coloco o autor aqui Hilven Fursten ele fala isso que nada no ser humano está definitivamente escrito então a gente pode contradizer todo o determinismo genético porque a história de cada um é a história de cada um né Carla a gente escreve e reescreve a cada momento não é exatamente muito lindo gente muito obrigada beijo obrigada Andréia beijo para todos um beijo gente quando acabar a live no meu stories eu vou colocar o link para o congresso para quem está procurando e cor porque só tem 10 vagas para o pré-congresso quem já se inscreveu para o congresso não pode perder não pode perder muito obrigada que Deus te abençoe que o Elo 21 cresça cada vez mais fazendo a diferença nessa geração para todos sempre um beijo 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 gente vai ficar salva a live aqui tá tem gente falando que chegou só agora vamos aproveitar um segundinho que falta a live vai ficar salva aqui no meu stories pode marcar todo mundo para assistir e para acompanhar o trabalho do Elo 21 é só seguir lá arroba Elo 21 down né Carla isso e se quiserem mandar as perguntas antes Andréia de repente poderiam mandar por WhatsApp no WhatsApp do Elo e a gente coleta tudo para não esquecer nada no dia do pré-congresso ou podem mandar para o WhatsApp da Abrame que talvez fique mais fácil mais fácil isso no Insta da Abrame o Insta da Abrame é arroba Abrame eu vou colocar aqui também para vocês seguirem depois Abrame então lá vocês vão no link que tem na bio e lá tem o WhatsApp da Abrame vocês podem mandar quem for participar do pré-congresso manda as perguntas lá que a gente vai continuar tudo e levar vamos lá isso exatamente um beijo amei gente um super beijo para todo mundo tamo junto vamos fazer a diferença o congresso vai ser sensacional vamos arrebentar vai ficar na história e ninguém pode deixar de escrever o seu nome nessa história porque vai ser realmente imperdível beijo beijo tá bom tá bom